Eu já escaldado pela vida, na época do Covid, não me faltou remédio, médico, atenção do dono da televisão. Aí chama-se gratidão. Grato, meu pai dizia, seja grato. Caixinha de gratidão, tem que dormir. O criado mudo, na sua cabeceira, tem que ter lá. Gratidão. Aí eu disse, vou não, velho. A oferta é maravilhosa, mas a segurança que eu tenho hoje em Manaus, de ter minha casa própria, minha mini produtora, pequenininha. Meus fítios e meus cavalinhos, que é o mais lindo do mundo, rapaz. Comprei um pônei e cresceu, está parecendo uma girafa. E eu comprei para o pônei, juro. Meu filho crescendo com os manauaras, sabe, uma escola muito bacana. A família caldeirada deixando eu fazer o que eu quero na televisão dele. Crescendo, vai com três emissoras agora, treze, três estados. Vamos para 17 emissoras agora. Aqui uma máfia do cão, briga. Um apresentador querendo arrancar os olhos dos outros, querendo brigar, sabe. E eu vi, quando eu vi os caras se aproximando de mim, eu não vou dizer o nome não, porque eu não sou doido. Quando eu vi um monte de apresentador, pegando o meu número de telefone, eu disse, oxi, sequeira, salve aí. Quando é que você vem a São Paulo? Tudo preocupado, aperreado. Eu digo, eu entrar nesse meio, Jesus Cristo me defenda, deixa eu aqui. E foi a melhor decisão que eu tomei. Por isso que eu não venho para São Paulo. Entendeu?